Você vai conhecer agora a história da Letícia Lima. É uma promessa do atletismo que foi destaque nos Jogos da Juventude. Ela é simpática, talentosa e focada. Letícia Lima é piauiense, tem 17 anos e conseguiu um feito inédito. É a primeira velocista brasileira a faturar uma medalha olímpica individual nos Jogos da Juventude. Ela foi bronze na última edição dos Jogos na Argentina no ano passado. Feito que nenhuma outra corredora do país conquistou na história das Olimpíadas, seja na categoria de base ou na adulta. Inexplicável, não sei o que eu senti no momento, porque é uma alegria muito grande. Eu batalei bastante, treinei bastante, chorei, suei e é uma alegria inexplicável o que eu senti. Uma batalha que começou na periferia de Timó, no Maranhão, cidade que é separada de Teresina por um rio. Letícia vive nessa casa com os pais e foi a partir de um convite despretensioso que o atletismo entrou na vida dela. A Letícia, antes ela fazia balé, aí as duas amigas delas, convidaram ela para ir para um projeto que tinha aqui no estádio Miguel Lima. E a Letícia ia toda a tarde, saia do balé à tarde e já ia direto para esse projeto. E lá, como ela era criança, ela ficava brincando. Correndo numa pista de barro. Ela tinha apenas 12 anos. Em pouco tempo vieram as primeiras provas. E Letícia sempre correndo na frente. A gente percebeu o potencial que Letícia tinha. Tanto é que a gente convidou a mãe para ter essa conversa e decidir que ela realmente ia ser uma grande atleta. Desde 2014, Letícia vem se destacando nos Jogos Escolares da Juventude. Ouro, prata, bronze. Em sua despedida da competição, a velocista trouxe duas medalhas de ouro nas provas dos 100 e 200 metros rasos. Essa última, a especialidade de Letícia. Foi uma experiência muito gostosa. É uma competição muito boa. E vai deixar bastante saudade. É uma competição que eu já esperava o ano todo. Agora Letícia vai batalhar por novas conquistas? Vai mudar de categoria. A pista de barro ficou para trás. Mas a história construída ao longo desse caminho é o que dá forças a ela para sonhar cada vez mais alto. Eu já sou atleta olímpica e medalhista. Mas eu quero ser atleta olímpica e medalhista das Olimpíadas de Verão. Ou em 2020, ou em 2024. E assim sucessivamente. E além de treinar forte, Letícia não dispensa alguns rituais. Antes de entrar no bloco, eu tenho um negocinho de me benzer e falar uma frasezinha que eu sempre gosto de falar. Eu quero, eu posso e eu consigo. Repito muitas vezes antes da largada. Esse é o teu mantra? Esse é o meu mantra. É o teu mantra.